Música Nós protocolamos um projeto de certa forma polêmico, inclusive os portais, todos os portais de comunicação da cidade de Anápolis antecipou até a nossa apresentação, eles colocaram o projeto em discussão, nós vimos a participação de populares, muitas pessoas participaram colocando ponto de vista, colocando o que pensa a respeito O projeto nosso é um projeto simples, diferentemente de uma obrigação, certo? O projeto nosso ele incentiva as pessoas a estarem se imunizando, ou seja, vacinando e ao mesmo tempo ela não obriga a vacinar, a pessoa não é obrigada a vacinar com esse projeto nosso Deixar bem claro, porque as pessoas elas ficam preocupadas quando as liberdades delas individuais estão prejudicadas Nós apresentamos foi, por exemplo, que as pessoas ao adentrarem as repartições públicas e privadas Que elas, através de um exame, elas possam comprovar, através do PCR, elas possam comprovar que elas não estão contaminadas A intenção do projeto é atacar a disseminação A gente percebe que tem muitas pessoas que não acreditam na vacina Na verdade nós estamos num período experimental Mas nós estamos vendo aí, nós estamos enxergando Que à medida que avança a vacinação Nós estamos vendo os números, os números diminuindo Por exemplo, os números de contaminação Os números de internações, os números de mortes Eles estão diminuindo de forma coerente Então isso daí já é o reflexo da vacinação Então nós estamos apresentando o que? Mais um protocolo Hoje existe vários protocolos Vários protocolos que estão aí à disposição E que tem permitido as medidas A partir do momento que tem medidas de restrição Quando você vem com um protocolo que convence E que demonstra o que pode estar funcionando As pessoas estão adotando esses protocolos Essa é uma proposta que está na discussão Nós vamos chamar uma audiência pública Com certeza nós vamos trazer a população para o debate Vamos discutir aqui na Câmara com os vereadores Vamos discutir exaustivamente Mas eu queria deixar tranquilo Deixar tranquilo a sociedade anapolina Que o projeto nosso não é uma imposição A partir do momento que nós chegarmos aí A uma conclusão, certo? A partir das audiências públicas e da discussão Se a maioria optar e aceitar esse protocolo Será mais um protocolo que estará auxiliando e contribuindo Para acabar com a disseminação do Covid Esse é o nosso objetivo com esse projeto Nós vamos... Só para você ter ideia Nós estamos vivendo uma crise pandêmica Uma crise sanitária Ontem eu peguei os números Os números Foram 586.851 mortes Até o presente momento 12 do 9 Esse número foi... Esse dado é do dia 12 do 9 A média diária Hoje nós estamos vivendo com 460 mortes por dia Nós ainda temos 20.999 novos casos Quer dizer, nós estamos vivendo um momento pandêmico ainda E as pessoas precisam de ter o quê? Cautela, precisam ter preocupação Principalmente com relação às medidas de segurança Nós fizemos uma enquete, por exemplo E nessa enquete nós perguntamos Se as pessoas eram a favor da vacinação Por incrível que pareça 24% das pessoas responderam que não vão vacinar Porque elas não acreditam Então é importante as pessoas saberem que a vacinação Ela funciona Que existe muito fake news falando que não funciona Mas a realidade é que ela funciona E que ela pode contribuir para a gente sair dessa pandemia Sair dessa crise Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto